Olá, amigo internauta. Mais uma vez estamos chegando até vocês para conversar um pouco mais sobre esse problema do coronavírus. Na tarde de ontem, eu e o advogado Pedro Mariose entramos com uma ação popular visando a preservação desses meninos e meninas que trabalham vendendo cartelas na zona azul, o que nós achamos inconcebível nos dias de hoje. Nós sabemos também que não adianta você querer responsabilizar o agente político, ou seja, o prefeito, o vereador, do que está acontecendo. Isso é uma pandemia, é um problema mundial. Então, o que nós temos que fazer? Tentar colaborar, tentar ajudar. Hoje, o Ita News fechou suas portas por 15 dias. Nós estaremos trabalhando, atualizando as notícias para vocês através da internet. Mas todos deviam tentar fazer a mesma coisa, se manter dentro de casa. Nós pediríamos aos proprietários de mercado que fizessem todos os seus funcionários trabalharem com luvas e com máscara, o que não vem acontecendo. Existem algumas exceções, mas a maioria está desprezando essa medida de prevenção. Uma outra cobrança que eu gostaria de fazer, eu acho que seria muito importante a Guarda Municipal e a Polícia Militar avaliarem isso, é corrigir as praças. Tem praças, eu não vou citar o nome porque é pejorativo, que tem senhores jogando baralho. Pessoas de 60, 70 anos jogando baralho o dia inteiro. Isso é um perigo iminente para eles e para quem passa por lá. Algum de vocês já fez alguma visita ao lixão? Para ver a situação que está lá hoje? Tem crianças, tem adultos trabalhando lá. Isso não é possível. A vida está acima de qualquer tipo de ganho, gente. Todos nós vamos passar dificuldade? Vamos. Todos nós vamos ter dificuldades para pagar nossos funcionários? Vamos. Os funcionários vão ter dificuldade para receber? Vão. Mas a vida é mais importante. Então, nesse momento, o bom senso ainda é o melhor remédio. Proteja a sua vida, proteja a sua família. O coronavírus mata.